Mas o review aqui, o teste desse chumbo aqui, estrela de prata, Diabolou 9mm de 75 grãs. 9mm diabolou 75 grãs. Aqui tá o alvo aqui, esses dois rostos de juros. Vai feitar o disparo mais ou menos nesse rumo aqui. E boa, 1, 2, 3... Vamos lá... Agora... Tinha dado, primeiro tinha pegado aqui, ó. Aí pegou na quina, mas não assim ele saiu cortando. Aí deu o segundo aqui, ó. Aí ele abriu. Tudo, velho. Entrou aqui, galera. Não é pra que esse chumbo ia parar aqui. Entrou aqui, velho. Tá, Duy. Vazou os dois. Tudo. Vazou os dois, velho. Aí, é a altura. Como é que é, estourou? Você sabe, galera? Entrou aqui. Travessou. Entrou aqui, ó. Olha aí. Ih. Vamos lá.